E quando toca esse solinho, o bumbum dela vai langar A sada que vai estourar, vai tocar mais que ragatanga Então prepara esse corpinho, é o meu comando, eu quero ver Vai, vai, deixa cair não, hein Quem ficar mais tempo balançando, balançando, balançando o bambolê Oi, balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando e balançando o bambolê Oi, balançando, balançando, balançando o bambolê Ei, T-Mek, dez centavos de dificuldade, vai Um, já explodiu a hit-make, né? Ó, e quando toca esse solinho, o bumbum dela valanga E essa aqui vai estourar, vai tocar mais que ragatanga Então prepara esse corpinho, é o meu comando, eu quero ver Eita, ó Quem ficar mais tempo balançando, balançando, balançando o bambolê Oi, balançando, balançando, balançando o bambolê Balançando e balançando o bambolê Oi, balançando, balançando, balançando o bambolê Oi, T-Mek, deixa cair não Dez centavos de dificuldade, vai Mais um pouquinho, mais um pouquinho Aê Respeita 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 Respeita